Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar pra que serve a espalheira e ensinar a colocá-la. Pra quem não sabe, a espalheira é uma peça que a gente usa na parte de trás do violino pra usar como suporte e assim poder segurar o violino melhor. Dependendo do lugar onde você mora, tem vários nomes, pode ser chamado de espalheira, espaleira, espaldeira ou apenas suporte. Existem vários tipos de espalheira, mas em geral pra colocá-la você vai primeiro identificar qual é a parte mais fina da espalheira no caso dessa daqui, essa é a parte mais fina e essa parte mais fina vai pro lado oposto da queixeira, que é essa peça aqui. Se a queixeira tá aqui, a parte mais fina vai pra baixo. Coloca primeiro a parte que é atrás da queixeira, com as garrinhas segurando aqui no bordo do violino essa parte do violino chama bordo e aqui do outro lado você simplesmente vai puxar ela até ela se encaixar no bordo do outro lado. Outra forma de você também se guiar pra colocar a espalheira é sempre colocar essa parte onde tem essa curva, que é a curva do ombro na parte de trás do violino relativo ao lado da queixeira. Então a queixeira fica desse lado do violino e essa parte, que é a parte curva do violino onde vai o ombro, ela também vai ficar no mesmo lado da queixeira que é nela onde você vai colocar o seu ombro pra poder ter o violino livre. Aí você vê qual é a posição que fica melhor pra você. Pra mim, essa posição é a posição ideal. Existem violinistas que preferem com a parte mais fina mais pra lá e a parte mais pra cá tem violinistas que preferem justamente o oposto com a parte mais fina muito mais pra cá e a parte maior mais pra cá eu prefiro um meio termo. Lembrando que a espalheira ela serve pra fazer com que você possa tocar mais relaxadamente e de maneira mais natural e livre sem precisar fazer com o ombro assim. Se você tá precisando levantar o ombro, então regule a sua espalheira. Muitos professores dizem que você tem que se sentir de uma maneira confortável com a espalheira mas em alguns casos de alunos muito iniciantes, você não vai se sentir confortável de maneira nenhuma. O que você tem que ver é se você consegue deixar o violino preso com uma certa facilidade e sem fazer força pra prender. Pra quem tiver curioso em saber, eu uso uma espalheira KUM Super, o modelo dela é KUM Super e eu gostaria de falar pra vocês também evitarem esse tipo de espalheira aqui. Esse tipo de espalheira, ele tem esses ferrinhos aqui que ele pode arranhar o seu violino na hora que você colocar o ombro. Dependendo da espalheira que você tiver, na hora que você colocar o ombro a espalheira, essa parte onde tá o ferro, ela cede e vai encostar lá perto da madeira. Então evite esse tipo de espalheira. Evite também espalheiras que tem essas peças, essas peças aqui de regulagem, de tamanho em plástico, porque normalmente elas quebram rápido também. E evitem também quando aqui é em plástico, porque também quebra rápido. Isso aqui é algum tipo de tripa, é um metal dentro e aqui a tripa. Quando for de plástico evite, porque também quebra bem rápido. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, clica no gostei, adicione aos favoritos e compartilhe com seus amigos que estão aprendendo ou querem aprender violino. Aqui saem vídeo-aulas ou dicas de segunda a sexta, às 20 horas. Então se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.